Eu acho que é fã, amiga. Olha, tá mandando aquela e-mail você já agora? Que isso? Amiga, não para de chegar a gente aqui. Amiga, vocês eram muito medo. Olha isso! Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Para quem não conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, vocês estão percebendo que eu estou num lugar completamente diferente. Por isso eu estou aonde? No hall de entrada do prédio de Dani Diz. Olha, tipo assim, vou mostrar para vocês o que tem aqui. Está uma escuridão, né? Vocês não estão vendo nada. Ó, temos o quê? Vamos brincar de paintball, sei lá, né? Paintball, pinball, sei lá. Isso é paintball. Isso é pinball. E isso é pinballinho. Estou aqui no Rio, totó. Temos uma mesa de sinuca. Temos de tudo. Mas enfim, não vim aqui para ficar me divertindo. Eu vim aqui para gravar um vídeo para vocês. E no caso, eu vou me divertir. Porque é simplesmente uma trollagem. Trollagem, trollagem, trollagem. Tô feliz. Por quê? Dani Diz me trollou. Dani Diz foi lá no meu flat. Fingiu que invadiram a minha casa. Eu fiquei correndo de medo. Fingiu que roubaram o meu Mac. Fingiu que roubaram a minha câmera. E ela merece uma vingança, não é mesmo? E simplesmente a minha vingança vai ser muito, muito, muito pesada. Por quê? No caminho da minha casa para cá, eu peguei o quê? Um chip. O que Caroline vai fazer com um chip? Fingiu que eu simplesmente vazei o número de Dani Diz. É, exatamente isso. Por quê? Em algum momento, ela com certeza vai ter que ir no banheiro, né? Porque a gente vai passar o dia inteiro aqui na casa dela. Ela vai ter que ir no banheiro. Ela vai viajar o dia à noite. Então, eu tenho certeza que em algum momento ela vai tomar banho. Ela vai vir buscar alguma coisa. Com certeza, teremos algum momento. Só nós. Eu. Vocês e o celular dela. E aí, eu vou simplesmente trocar o chip. Vou postar o número do celular dela. E... Dela não, né? No caso, vai ser o número do chip. Que eu tenho aqui o número. O número tá aqui. Divulgarei esse número. E ela simplesmente vai achar que vazaram o telefone dela. Mas não vai ter vazado. Porque vai ser só o meu chip. Eu vou ter escondido o chip dela e vai estar tudo certo. E ela vai ser o quê? Trolada com sucesso. Então, bora lá? Que eu tô, tipo assim, solitário aqui. Na escuridão. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero compartilhar uma coisinha com vocês. Vocês sempre me pedem onde eu edito os meus vídeos. E hoje eu trouxe uma super dica. Que é o Filmora 10 da Wondershare. Ele tem uma interface muito boa, super bonita. E o melhor, super fácil de usar. O motion tracking é uma das ferramentas que eu mais amo. Pra quem não sabe o que é o motion tracking, é isso aqui, ó. Simplesmente... Eu posso levar pra onde eu quiser. Com o motion tracking, você consegue fazer com que algo siga os movimentos de objetos ou pessoas. Sério, eu amo e uso demais. Além disso, você consegue gravar a voz, gravar a tela e áudio ducking. E se você não souber editar, eles ainda tem um canal no YouTube que ensina a editar no Filmora e usar todas essas funções incríveis. Agora que eu já dei a dica, eu vou deixar o link na descrição pra vocês arrasarem na edição dos vídeos de vocês. Ah, e eles ainda tem um aplicativo chamado Filmora Go pra editar vídeos no celular. Com funções mais simples, mas eu edito muita coisa lá. Então agora que eu já dei essa super dica, bora pro vídeo. Olha, cheguei. Nossa senhora, que alta essa campainha, amiga. Seja bem-vinda à minha casa. Eu cheguei na casa do Ficcane Diz. É uma mansão, tá, gente? Cuidado. Cuidado, que é gigante, você vai se perder. É tipo o meu, né? A gente se perde. Você pode gravar um tour aqui. Amiga, que fofo. Acho que vai super bombar o tour, porque é tão grande. Ai, eu amo lugares fofos, velho. Ai, porque é fofinho. Pequeninho, assim, que é muito nosso, né? É bem cuidado, eu deixo bem cuidadinho na minha casa. Vamos fazer um tour. Pode, né? Pode, amiga. É muito grande pra você se perder e cuidar. Ah, mas tem tudo que a gente precisa. Uma sacada bem iluminada. Olha que delícia. Tudo aqui, amiga. Eu amo essa barandinha. Aqui eu faço minhas refeições. Ai, muito naturebes, né? Muito da natureza. Miga, você tem que conhecer minha casinha nova. Nossa, gente, a gente vai gravar tanto lá. Já vim sabendo que é mansão, tá? Mansão da Carol Bresolim. Gente, olha. Ai, é uma parte tão grande. Muito fofinha, amiga. Nossa, achei assim, caro, tá? Ai, minha filha, deixei todo o absinço. Achei caro, tá? Tem uma cara de rainha. Nossa. Eu duvido com a cara, é verdade. Nossa senhora, achei caro. Achei caro. Sério, quando eu vi aqui nessa cama, parece que eu tô no céu. É tudo. É muita paz, mas assim, tem que fazer isso aqui, ó. Olha, a geladeira é amarela. Gente, é todo colorido. Isso aqui. Acabou. É uma paz. Quando fecha essa porta... Eu tô chocada. Amiga, essa porta muda. Ela tem negócio de silêncio. Porque aqui, ó, tá vendo ali, ó. Olha o tanto de avião. Aqui passa muito avião. Caraca, ó. Deve ter, né, diferenciado aí pra vocês de casa também. Que foi tipo, fechou? Ó, silêncio. Silêncio total. Nós estamos, tipo, meditando aqui dentro. De verdade, eu essa porta, eu fiquei chocada pela primeira vez que eu vim aqui. Olha, tem um espelho gigante. Aqui eu vou montar meu escritóriozinho. Ainda vai chegar aqui uma mesinha. Ai, que chique. Tem geladeira colorida. É muito bonitinho. Mano, olha, ele é bem pequenininho. É tipo o meu, né? É. É pequenininho, mas acolhedor. Não, e quando eu olho daqui, dá até a impressão que ele é grande, porque tem essa vista pra lá. A sacada, é. Realmente. É isso, tá? Eu tô meio que eu cheguei gravando. Um detalhe, né? E o youtuber é assim. Eu cheguei gravando, eu falei, né, que eu ia te visitar pela primeira vez. E eu tô fedendo. E aí que você me abraçou. E aí, você tá fedendo, né? Não sei o que tá nada. Eu tive que avisar ela, gente. Seguinte, eu cheguei correndo da rua, porque eu tava recebendo uns pepinos no banco, não deu tempo nem de tomar banho. Mas pra receber a minha amiga, né, o que que tem que tá fedendo? Cheira meu CC. Não tem problema. Não tem problema. Passaremos o dia inteiro aqui, depois eu vou mostrar lá o hall de entrada. Que eu tô fazendo um vídeo tour pela casa de Denise. Gente, eu também filmei, mas também tem muita parte lá embaixo muito legal pra gravar. Tem um lounge, tem uma outra parte que é tipo um rooftop. Ah, queremos. Onde o pessoal encontra, faz evento, assim, né? Não tá fazendo evento, tá acabando. Mas tem uma parte muito legal. Dois mil anos depois. Gente, tudo pra todos, tá? Alvo detectado. A Dani simplesmente tá no banho. Ela foi numa banho que ela falou que ela tava fedida, que ela não ia aguentar ficar aqui. Véi, tudo perfeito, tá? Então, eu tô com medo de falar alto demais. Mas eu vou colocar o meu chip dentro do celular dela, com a ajuda do meu brinquinho. Eu não vou conseguir gravar esse momento com vocês, porque, né, eu estou sozinha pra fazer isso. E aí, eu já vou deixar o celular aqui. Quando eu ver que ela sair do banho, eu vou postar um story com o número do meu chip. Pra quando ela sair do banho, o celular dela tá tocando demais. Fechou. Gente, então é o seguinte. Esse número, ele já tá cadastrado, porque eu já fiz mais que uma trollagem com ele. Eu acabei de colocar aqui no celular dela. Daqui a pouco vai começar a chegar as mensagens, né, das operadoras. Mas é isso, eu já vou colocar aqui na capinha. Tudo certo. Agora eu tenho que pegar o número e eu vou postar no story assim que elas... Ela acaba de desligar o chuveiro. Eu vou postar correndo! Gente, eu vou deixar a câmera aqui. Acabei de postar o story, porque eu tenho certeza que ela vai demorar um pouquinho. E aí vai dar o tempo de a galera começar a ligar. Dois mil anos depois. Eu sou doida pra tomar um banho. Amiga, eu nem tinha oferecido, mas eu fiquei aqui em casa e tá sem água, é real? Eu comprei. Não, tá tranquilo. Eu comprei um filtro, mas enfim. E a gente podia pedir uma coisa e eu comei, né? Eu tô com fome. Ah, eu tô com fome real. De alguma coisa. Que isso, que tá de mensagem? Quem manda mensagem? Quem manda mensagem? Quem manda mensagem? Gente, amiga, muita gente me mandando mensagem. Ninguém manda mensagem. Oxi. Ninguém manda mensagem. Eu acho que é fome, amiga. Olha, tá mandando até uma imensa já agora. Que isso? Amiga, não para de chegar a gente aqui. Amiga, vou dar o seu nome. Não, não é possível. Amiga, mas de novo isso? Não, não é possível. Uma vez, não, não é. Mano, vazaram o meu número. Não é possível, amiga. Tão me ligando agora. Não vou atender. Não vou atender, não vou atender. Ai, não vou atender. Meu Deus. Nossa, amiga, isso é horrível. Amiga, isso é uma merda. Isso é horrível. Eu vou ter que trocar de número. De novo, já fizeram isso comigo uma vez. Nossa, amiga, desliga. E não tem nem como bloquear, velho. Porque tipo assim, tô... Nossa, ligando de novo. Amiga, não tem nem como bloquear. Porque é muita gente me chamando. Quando vazaram uma vez, eu consegui bloquear porque tinha tipo só cinco pessoas, velho. Não? Não. Tá me ligando de novo. Para. Mano. Nossa, amiga. O que que eu faço, amiga? Que pior. Que pior. Tá tudo travando no meu celular. Nossa, o mano vazou o meu. Não me ligou. Atende, atende. Oi, oi. Isso dá medo, velho. Juro. Dá, né? Atende. Derrame. Que isso? Misericórdia, derrame. Mano, sério. Olha. Tô ferrada. Amiga, desliga. Ou sei lá. Olha isso. Tira o chip que aí tu consegue usar o WhatsApp pelo... Não dá, né? Muita mensagem. Não dá, amiga. Não dá pra usar meu WhatsApp porque o número é o mesmo. Isso é porque... Nossa, amiga. Você vai viajar ainda hoje. O que que eu vou fazer, amiga? Deveria. Você vai viajar tudo. O que que eu faço? Amiga, é muita gente. Olha isso. Não para de ligar. Mano, sério. E tipo assim, tem um problema. O quê? O número do meu celular, ele desbloqueia um tanto de coisa. Sabe quando ela tem indicação? Olha isso! Amiga, sabe qual que é o problema? O número do meu celular, ele desbloqueia um tanto de coisa. Tipo assim, você recebe com mensagem a... Entendeu? Aham. Nossa. Sabe quando você vem um códigozinho? Não vou parar. Não vai parar. Não vai parar, real. Amiga, sabe quando eu venho um código e aí, tipo, vem com mensagem e o seu número é o do mensagem? O meu Twitter... Olha, velho, não param de ligar. Mano, o meu Twitter é assim. Mostrei tudo pelo meu número de celular, velho. Então se vazou e eu tiver que trocar de número, eu vou ter que trocar de tudo. Nossa, vai trocar... Nossa. Ai, eu vou começar a bloquear. Amiga. Eu não vou trocar de número, amiga. Eu vou bloquear. Não dá pra trocar. Mas olha a quantidade de número, amiga. Esquece. Não tem forma. E uma vez o outro. Não tem forma. Será que eu faço aí algum vídeo? Eu vou perguntar pra mim. Não, desse jeito eu vou. Olha, velho. Meu celular tá travando. Tão me ligando demais. Não. Eu vou perguntar. Aonde você conseguiu. Não é o meu número. Boa, boa. Eu vou mandar esse número. Porque se eu falo meu número, vai saber que sou eu. É. Se eu... Nossa, não para de ligar. Meu Deus, que chatice. Muita gente. Sério. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Atende. Eu não vou atender. Não. Eu vou bloquear. Essa coisa vai bloquear. Atende, atende. Eu vou bloquear esse. Que nervoso. Amiga, eu vou ter que trocar de número, velho. Não tem como. Que nervoso. Falar com o Rangel. Amigo. Amigo. Ai, tô travando. Até pra mandar mensagem pra ele. Óbvio. Amigo. Amiga, ele não vai receber a sua mensagem. Porque não é teu WhatsApp. Não sei nem como é que tá entrando o teu WhatsApp. Amiga. Olha o meu celular. O que que tem? Ele não para de apitar. Você mandou meu número pra alguém. No vídeo. Eu botei nos meus stories. Você pôs nos seus stories. Amiga, você tá me zoando. Não, eu não quero zoar. Pera, amiga. Pera. Amiga, vem. Olha isso, eu quero falar com você. Mano, muita gente. Acabou meu número. Acabou minha vida. Amiga, eu nunca teria a capacidade de vazar o teu número de verdade, né? Eu troquei o seu chip. Por isso que o meu WhatsApp não tá abrindo. Porque não é o seu WhatsApp. Sem noção. Sem noção. Viz brúbulo. Mente maligna. Mano, eu tinha certeza que ia ter que trocar de número. Só que eu tava pensando. Eu não conheço São Paulo. Onde eu vou arrumar um chip. Hoje eu vou arrumar um chip. Eu já excluí o story, porque eu postei o story, tipo, foram dois minutos e já excluí. Amiga, pelo amor de Deus. O número de gente. Não para. A quantidade de gente que tá ligando é, tipo, absurda, real. Tava muito preocupada, gente. Porque eu falei, eu não conheço São Paulo. E o story deve ter sido visto, tipo, foram umas mil pessoas. Amiga, olha... Quase um minuto. Gente, vocês tem noção do que tão me ligando? Tem quase um minuto. É... Por que não atende? Atende, por que não atende, linda? Te amo, responde. Quero falar com vocês, sou seu fã. Atende, atende. Estão morrendo. A pessoa tá morrendo. Ela vai esquenta, né? Amiga, desliga o celular que nós vamos botar teu chip aí. Cadê meu chip? Sua safada. Gente, eu tô passada. Olha isso. Eu nunca vivi isso antes. Eu não paro de... Duro. Deixa eu falar pra vocês uma coisa, de verdade. Sabe o que eu tava preocupada? Eu não moro em São Paulo. Eu tô de toalha. Eu não sei onde eu ia comprar um chip. Eu ia viajar com esse celular assim, ó. Plim, 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 plim. Nossa, que ódio. Chegamos ao final de... Não para de tocar. Chegamos ao final de mais um. Esse é o meu número. Esse chip é da Carol Bresolim. Não é. Esse número é da Carol Bresolim. Manda mensagem pra Carol Bresolim. E ela vai responder vocês agora, entendeu? Porque ela é uma safada. Vou mandar. Vou mandar até toda a minha cena. A Carol Bresolim é uma sem noção que pegou o número e vazou. Para que eu vou ter que botar esse chip fora. Que eu tive que cadastrar ele e tudo. Vai ter que queimar esse chip. Enfim, meus amores. Chegamos ao final dessa trollalim maravilhosa. Quem ficou até o final? Quem ficou até o final comenta Carol Safada. Que eu tô online curtindo vocês. Safada! E ó... E ó... E ó...